Vai desperdiçando tanta fruta, que a uva de Marialva é boa, e não é uma propriedade só ou outra não. Quase todas. A repórter Silvia Letícia foi lá pra conferir. E é uma cena muito triste, que nunca foi vista antes, pelo menos aqui em Marialva. Parreirais com uvas, cachos de uvas, granados, uvas bonitas, docinhas, sendo colhidas e jogadas assim no chão. Muitos produtores de uva de Marialva estão fazendo a mesma coisa. Hoje de manhã, nesta propriedade, representantes de uma entidade, sabendo que as uvas estão sendo jogadas fora, foram buscar a fruta para serem distribuídas. Uma pena ver tanta uva sendo desperdiçada, mas que bom que os produtores tenham essa consciência de estar doando essa uva para as pessoas que precisam, que muitas delas não têm acesso a esse produto, às vezes nunca nem degustou, não conhece uma uva, então é a oportunidade dela estar tendo esse contato com esse produto. O seu Laércio, e agora, como que vai ficar a situação do senhor que trabalhou o tempo todo? Quem vai pagar o prejuízo? Quem vai pagar a conta? Eu vou ter que trabalhar em outro serviço para pagar a conta da uva que nós trabalhou e não conseguem vender. O senhor investiu quanto, mais ou menos, o senhor sabe? Aqui é investido, um investimento de cinco meses de serviço, cinco meses de serviço perdido. que dá para fazer o quê? Uma diária de 20 reais por dia, quem tiver uma diária de 20 reais por dia? O senhor tem informação se tem mais produtores nessa mesma situação? Tem, tem bastante. Tem bastante produtores nessa situação. Não é aqui só nessa lavoura, não? Não é só aqui, não. É na região de Marial tem bastante. O senhor vai conseguir lucrar alguma coisa? Não, não. Vou empatar com o que eu já fiz, assim, o mês passado. Vou fazer para comer e não amarra. Não amarra. Oswaldo Apílio de Brito fala dos principais motivos que levaram os produtores a deixar de vender o principal produto do município. O clima não está favorável. A uva, eu acredito que a uva está muito cara no mercado, porque ela está saindo da parreira aqui a centavos. Não se comercializa, não tem pedido, a gente não consegue vender e perde tudo na parreira. É por isso que não está vendendo, porque está se inflacionando muito essa uva. Ela não poderia estar mais que cinco reais no mercado, essa uva, pelo que está sendo pago na parreira para a gente. E não dá para vender de casa em casa, assim? É impossível. A parreira aqui é para aproximadamente 25 mil quilos de uva. Como que eu vou sair com 25 mil quilos de uva para vender? Eu tenho que tentar negociar em grandes quantidades. Mas qual que é mais compensador? Jogar fora ou vender mais em conta? A gente não consegue vender nem de graça. Nós estamos vendendo a 90 centavos, 70 centavos, 50 centavos. Eles colocam o preço que vinha aqui, mas a gente não está se comercializando nem nesse preço. Tem muita uva nessa safra? Foi um pouco também, a causa maior também pode ser a geada do final do ano, né? Que afetou os produtores, teve que rebondar a uva. Aconteceu que todo mundo podou a uva junto. Então a produção saiu na mesma época. Um fator é isso também. E é uma pena também para o consumidor, né? Que tem muita gente que não tem condições de comprar um cacho de uva tão bonito desse. E está vendo agora, a gente está vendo aí jogado pelo chão. É o que acontece. As pessoas falam para mim, por que você não traz? Eles falam, gente, se eu pegar a traleta e levar para todo mundo, o meu prejuízo é maior. Eu tenho que gastar em combustível. Vai na barreira pegar, pode vir. Então é isso aí, gente. Vou falar o que para vocês. A situação é essa que vocês estão vendo. Na verdade, é uma imagem bonita, né? Do Barreiral, mas é uma cena triste de se ver. Saber que teve todo um trabalho aí para produzir, para chegar a esse estágio da colheita. E hoje não tem preço, não se tem comprador para uva. E muitos produtores tendo que descartar a colheita toda praticamente. Historicamente, porque não tem preço para vender essa uva. E é o que disse o amigo ali, viu, Juliano? Que às vezes a pessoa está assim, mas por que eles não doam, então? Não pega essa uva, leva para alguma entidade e doa. E aí já está no prejuízo. Aí o prejuízo, né, com o frete, com o combustível, seria maior. Os produtores de uva de Marialva passando por um momento bastante difícil. Lamentável esta informação.